ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia tenta identificar populares que espancaram até a morte suspeito preso por homicídio em Borba. Bombeiros buscam por mulher desaparecida em Cachoeira de Presidente Figueiredo. Caso Portilho, a Associação de Cabos e Soldados repudia a cobrança de moto e celular usados pelo policial militar no dia em que foi assassinado. E ainda, concurso da Seduc, 7 mil pessoas vão refazer prova depois de confusão e denúncias de fraude no certame. O Jornal em Tempo começa agora. Olá, amor. Boa noite, professora. A segurança foi reforçada em Borba, município do interior do estado, onde um grupo de moradores invadiu um quartel da PM para linchar e queimar o corpo de um jovem. Ele era suspeito de estuprar e matar um adolescente. A polícia tenta identificar os envolvidos. Este vídeo mostra o momento em que populares invadem a companhia de polícia do município de Borba. Eles chegaram a soltar foguetes em direção ao prédio. A confusão foi grande. O Alvo era um jovem de 18 anos, Gabriel Lima Cardoso, que estava preso, acusado de estuprar e matar a adolescente de 14 anos, Patriciane Barros dos Santos, com 16 facadas. Ele foi apedrejado e espancado até a morte, depois teve o corpo queimado. A polícia ainda tentou impedir a ação dos populares e alguns PMs acabaram feridos. A Secretaria de Segurança Pública precisou reforçar a segurança no município de Borba e enviou hoje uma equipe com 16 policiais civis e militares. O inquérito também foi instaurado para identificar os envolvidos na ação criminosa e tem 30 dias para ser concluído. As pessoas que participavam devem responder por homicídio, dano ao patrimônio público, ameaça, incêndio criminoso e uso de rojão com a intenção de deixar os policiais constrangidos. A polícia deve começar a ouvir amanhã em Borba algumas pessoas identificadas no fim da tarde de outros por meio desses vídeos que nós vimos na reportagem. E a polícia também investiga o assassinato de um motorista de aplicativo de transporte. O corpo dele foi encontrado no Ramal do Pau Rosa, no quilômetro 8 da BR-174. O corpo de Isaac Oliveira Ferreira foi encontrado na manhã deste domingo, no Ramal do Pau Rosa, um assentamento rural da BR-174, nas proximidades de Manaus. Ele tinha 25 anos e trabalhava como motorista de um aplicativo de transporte de passageiros. Chegando no local foi, como foi dito, foi deparado com o corpo, com marcas de ferimentos ocasionados por cacos de vidro e pauladas. A família acredita que o rapaz tenha sido vítima de uma emboscada e que os criminosos conheciam a rotina do motorista. O carro estava no quilômetro 8 do mesmo Ramal, com várias manchas de sangue da vítima. Todos os pertences de Isaac foram levados pelos criminosos. O velório dele foi nesta igreja, no bairro da Paz, zona centro-oeste da capital. Familiares não quiseram gravar a entrevista. A polícia civil investiga o crime. Daqui a pouco, rodoviários recuam e cancelam greve prevista para esta terça-feira. E ainda, bombeiros continuam buscar por mulher desaparecida em Cachoeira do presidente Figueiredo. Voltamos já.